Eu tô em oração com você, eu confio em Deus que você vai ter mais ainda contato, mais gente, mais as coisas, tudo vai dar certo pra você Confio em Deus, tá? Que eu espero, tá? É o que eu sonho, que você tenha mais amor, tá? Tocou na minha gata, ela geme, minha bad bitch é fan number one Eles querem o segredo da fama, quatro sete chaves, toda minha grana E eu guardo no bolso da casa essas notas, nego E ela só gosta de me dar no pelo, e esses caras querem saber o meu segredo E eu, joga esse dólar, carro cheio de tamarola E ela desce na paca, ela joga, pouco de couro, não mancha de soda E eu, joga esse dólar, carro cheio de tamarola E ela desce na paca, ela joga, pouco de couro, não mancha de soda Autodidata é meu fogo, sempre aprendendo a fazer tudo No meu lado tá o nego, blu, na frente ele é o coro E o mega speed, ela quer ser metama, tá na minha cama, do dólar e fama E ela quer muito mais, tudo pra doida, pai te satisfaz, né nega? E eu, trouxe esse stram, já bolei na vã Avisei pra família, só volto amanhã Pede, ela pede, ela quer prazer, é diva, tá doida, ela é simpazê E eu sou o mais, não é só tio da minha quebrada E eles montam meu nome negro, e cê quer saber como eu faço direito? E é, olha o brilho do baté, essa meguei foi do Benfrey Meu mano, tem o faro, tu quer? Quer love, só liga o daddy Olha o brilho do baté, essa meguei foi do Benfrey Meu mano, tem o faro, tu quer? Quer love, só liga na minha gata, ela geme Minha bad bitch é fan number one Eles querem o segredo da fama, quatro, sete, chaves, toda a minha grana E eu guardo no bolso da calça essas notas, nego E ela só gosta de me dar no pelo E esses caras querem saber o meu segredo E eu, joga esse dólar, carro cheio do tamarola, asco E ela, ela desce na, porque ela joga Poco de couro, não mancha de si E eu, joga esse dólar, carro cheio do tamarola, asco E ela, ela desce na, porque ela joga Poco de couro, não mancha de si E eu, joga esse dólar, carro cheio do tamarola, asco E ela, ela desce na, porque ela joga Poco de couro, não mancha de si E eu, joga esse dólar, carro cheio do tamarola, asco E ela, ela desce na, porque ela joga Poco de couro, não mancha de si Beijo pra você, filhinho do cole Boa sorte pra você, é o que eu desejo pra você Tchau 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 Tchau